Oito de setembro, São Pedro de Chavanon. Um relato relativamente detalhado de São Pedro de Chavanon foi transmitido na forma de uma biografia, escrita quase 40 anos após sua morte, por um monge de Pedraque. Pedro nasceu em uma família nobre de Langedac, na região de Alvergne, na França, em 1003. Recebeu uma boa educação e logo sentiu que tinha vocação para o sacerdócio. Depois de ser ordenado sacerdote, regressou a Langedac, onde, para além das funções pastorais, que desempenhou com grande fidelidade e empenho, apesar de levar uma vida privada profunda e muito austera, foi capelão do convento de São Pierre-les-Chazes. O seu biógrafo relaciona a decisão de abandonar a vida pastoral para ingressar numa congregação a um acontecimento ligado a uma freira que lhe tentou fazer cair em tentação. E, com isso, Pedro vai renunciar aos cargos de capelão e pároco. Pedro também foi levado pela atividade reformista do sino de Latrão, de 1059, a viver de acordo com uma regra, tendo expressado a sua decisão na sequência do fato. Libertado desses compromissos, por volta do ano de 1060, fundou e construiu um mosteiro para cônigos regulares, em certas terras de Pebrac, que lhe tinham sido cedidas. Juntamente com seus confrades, viveu seguindo a regra de Santo Agostinho, aceitando a vida comunitária e a pobreza individual prescritas aos cânones regulares, pelo recente sínodo. Pedro morreu em 8 de setembro, entre 1080 e 1085. Foi sepultado em Pebrac e o culto foi rapidamente aprovado. Disse que o povo ia ao seu túmulo, principalmente para se curar de qualquer tipo de febre. São Pedro de Chavanon, rogai por nós. Música 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 Música